Bom dia, meus amores. Bom dia, segunda-feira. Bom dia com os galinhos cantando. São exatamente 10 para 5 da manhã, dia 23 de dezembro. Tô aqui com minha água, com limão, própolis e glutamina. Vou tomar essa água aqui, vou fazer uma horinha de simulador de caminhada, fazer algumas abdominais, fazer alguns exercícios, né? Então, bora pra mais uma semana de foco, mais uma semana de persistência aí. Hoje, essa semana, né? É Natal, né? Terça-feira, né? Amanhã é véspera de Natal, mas vou tentar me manter no foco, né? E é isso aí, gente. Vamos embora juntos, né? Porque a véspera de Natal, Natal vai ser um pouco difícil, mas eu vou filmar pra vocês tudo, vou tentar me controlar o máximo que eu puder. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, clica no gostei, se inscreve no canal, compartilha nas suas redes sociais, me acompanhe lá no meu Instagram, porque eu tô sempre compartilhando um pouco do meu dia a dia com vocês. Se vocês não estiverem no Instagram, a gente tem a página no Facebook. Não deixe de deixar o seu like aí também. Então, gente, bora aí pra esse foco, Senhor Jesus Cristo Amado, que eu quero meus 60 quilos de volta. Então, bora! E já estava esquecendo da minha vitamina, que é o Res Ant Neus, da Superforce. Reduz queda, estimula o crescimento e dá aumento de volume para homens e mulheres. Tratamento pra dois meses, custou 30 reais. Mas, deixa eu virar a câmera, é esse aqui, ó. Tá vendo? Já estou indo para a segunda cartelinha. E tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, já tomei dez dias, agora bora para mais dez. Olha isso, galera. Já começamos a semana bem. Quarenta minutos de simulador de caminhada. Começou a chover, né? Vocês podem ver aí. Mas eu tô aqui firme no meu exercício, suando bastante, ó. Show de bola. E, mas eu acho que essa chuva é passageira, gente, que eu preciso trabalhar. Olha pra lá pro céu, ó. Não sei se dá pra você estar dando pra vocês verem. Mas tá dando meio que uma limpezinha. Agora eu vou fazer a última série de exercícios que eu tô fazendo. E um agachamento, usando esse peso aqui, ó. Vê? Esse pezinho aqui. E agora eu tô fazendo, tipo, um afundo que faz. De exercício que você segura o peso. Coloca a perna aqui assim e desce, entendeu? Fazendo esse, né? Então, amanhã, que eu vou estar aqui no campo do seu trabalhão, dá pra poder fazer mais exercícios assim também, né? Então, simbora. Que daqui a pouco eu vou ter que trabalhar. Prontinho, gente, acabei de terminar. Vou fazer meu café, tomar um banho, ajeitar minha bolsa pra poder ir trabalhar. Olha só. Deu pra suar bem. Tá show de bola. Segunda-feira, show. Amei. Então, gente, meu café ficou pronto. Vou tomar meu café aqui agora pra poder tomar um banho e partilha pro trabalho, que eu já tô quase atrasada. Almoçar. Vou almoçar lá na casa da minha irmã, né? Eu preciso fazer compra, preciso comprar algumas coisas aqui também pra poder preparar uma armitinha melhor. E como não deu tempo de preparar ontem também com as coisas que eu tinha aqui em casa, eu vou almoçar lá na casa da minha irmã. Aí, como lá fica difícil de gravar, eu vou tirar foto e depois eu mostro aqui pra vocês. E lá eu vou ver se eu compro uma maçã, alguma coisa também pra me comer, tá? Então, coloquei uma fatia pequenininha desse bolo que eu fiz na minha panela de feijão elétrica, que deu super certo. Se vocês quiserem, eu ensino pra vocês, né? Porque meu forno estragou, tem que arrumar alguém pra consertar. E um cafezinho, né? Então, vou tomar esse café aqui e tomar um banho. Já tô aqui, já, ó, com 500ml de água quase tomado, né? Vou beber muita água hoje também, que é muito importante. Não se esqueça, gente. Beber água é muito bom. Vou ver se eu faço um chazinho também antes de trabalhar pra deixar pronto pra hora que eu chegar eu tomar. Bom, gente, horário de almoço agora. Tô indo lá pra casa da minha irmã, vou mostrar lá. Nem trouxe marmita porque ela tá aí mesmo e ela come saudável também. Então, vou mostrar lá. Se eu não conseguir filmar, já sabe, né? Que eu tiro a foto e coloco aqui depois pra vocês. Então, gente, já tô aqui na casa da minha irmã, né? Enquanto eu não faço minha marmita, né? Hoje eu vou almoçar aqui, né? E vou mostrar pra vocês, né? E a próxima vez que eu for almoçar também, eu vou vir pra cá, né? Pra poder fazer meu horário de almoço quando ela estiver em casa. E vou trazer minha marmitinha e vou mostrar agora aqui pra vocês o meu almoço. Almoço de hoje, franguinho, feijão, arroz e legume cozidinho no vapor. E foi a minha irmã que fez, que ela cozinha bem pra caramba. Bom, gente, já almocei. Agora eu tô voltando para o trabalho. E é isso. Boa tarde, gente. Acabei de chegar. São 4h20. Tô aqui também, ó, tomando uma aguinha já. Pra hidratar. E vou fazer um lanchezinho, né? Começo um pedacinho daquele bolinho. E um cafezinho. Boa noite, gente. Acabei de preparar um chazinho desinchar pra me tomar. São 7h36, né? Daqui a pouco já vai dar 8 horas. Quando eu cheguei, né? Eu lanchei. Comi aquele pedacinho de bolo. Bebi muita água. Não tenho sentido muita fome na parte da noite, né? Então, eu só vou tomar esse chazinho aqui. Vou tomar um banho. Pra dar aquela relaxada. E já vou dormir já também. Porque eu tenho acordado muito cedo. Pra você ter a ideia, hoje eu acordei. Era 4h30 da manhã. Então, amanhã eu pretendo acordar cedo também. Fazer meus exercícios. Amanhã, graças a Deus, também eu trabalho só até meio dia e meia. Dá pra poder dar uma descansada. Ajeitar algumas coisas aqui em casa. E é isso, gente. Ó, vou encerrar aqui hoje o dia com esse chazinho, né? Desinchar é maravilhoso, gente. Bichinho é caro. Mas compenso que ele é muito bom. E amanhã tamo aqui junto no foco, né? Tô feliz porque eu já vi que eu dei uma desinchada. Daqui a pouco eu tô aí com meus 60kg de novo, né? Amanhã, por ser véspera de Natal também, não vou exagerar. Vou tentar filmar pra vocês também. E é isso, gente. Até amanhã e pra vocês até daqui a pouquinho. Bom dia, gente. Bom dia. Hoje é terça-feira. Véspera de Natal. Dia 24 de dezembro. 5h da manhã. Acabei de acordar. Ai, que sono. Fiz a minha aguinha com limão, própolis e glutamina. Meu simulador de caminhada me espera. Vou fazer uma horinha lá. Hoje eu trabalho até meio dia e meia. E é isso, né, gente? Bora pra mais um dia. Dá vontade de ficar deitada mais um pouquinho, né? A gente começa a trabalhar. Ui, até acostumar. Mas graças a Deus, né? Que a gente tá trabalhando, né? E você aí tá dando o seu melhor. Tá acordando o seu todos os dias. Tá fazendo atividade física. Não vamos colocar o trabalho como desculpa, gente. Eu tô dormindo mais cedo. Tô acordando mais cedo. Pra poder fazer meus exercícios. Eu quero ver vocês aí também. Animados, tá bom? Então, partiu. E pra mais um dia, gente. Bom dia. E aproveita depois pra me contar aqui como é que foi isso a véspera de Natal. Seu Natal. Hum? Eu quero saber, tá? Acabei, galera. No total de tudo. 50 minutinhos de exercício. 40 minutos de simulador de caminhada. Mais algum exercício com caneleira, né? E mais abdominais. Agora eu vou fazer um café. Pra eu poder tomar. E depois tomar um banho, né? Terça-feira concluidíssimo. Graças a Deus. A gente começa com preguiça, mas quando a gente vai fazendo a gente vai animando, animando. Coloca a música. E é assim mesmo, né? Filho, comenta aí se você faz isso também. Se você estiver desanimada, coloca uma série. Coloca uma novela. Coloca uma pregação. Faz qualquer coisa. Pra distrair a sua mente quando você tá pedalando. Fazendo um jump. Ou uma esteira que você tiver na sua casa. Simulador de caminhada. Qualquer coisa. Mas experimenta fazer isso. Vai na preguiça. Coloca qualquer videozinho. Pode ser meu também. Que a gente agradece. Que você vai ver como que vai fazer a diferença do nada. E agora eu vou tomar meu café, gente. Bom, gente. Cafezinho pronto, né? Duas fatias de pão integral com requeijão light. E meu cafezinho. Que eu vou colocar um pouquinho de canela. Temos um super termo chá. Pra me tomar aqui também. Que eu vou colocar na garrafinha. E vou levar pro trabalho pra poder tomar. Fiz ontem à noite. E já tá bem friozinho, né? Tá top pra poder tomar hoje. Então, gente. Cheguei em casa agora há pouco. Já vai dar uma hora já. Tomei, ó. Aquela garrafa todinha de chá que eu levei. E vou almoçar agora. Vou mostrar aqui pra vocês. Almocinho de hoje. Esquentei no microondas. Um pouquinho de feijão. Umas duas colheres de arroz. Peito de frango grelhado. E saladinha de alface com tomate. Bom, gente. Vai dar quatro horas da tarde. Vou comer aqui um pedacinho pequeno de bolo. E um cafezinho agora de lanchezinho. E já tá chovendo bem aqui. Gente, Natal, pelo visto aqui, vai ser com bastante chuva, né? Eu nem sei o que eu vou fazer ainda hoje, né? Mas eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Se eu for sair pra algum lugar. O que eu for comer também, tá? Bom, gente. Agora vai dar seis horas. Acabei de preparar um chazinho de zinchar. Já tá morninho. Já também. E esse é o primeiro Natal, né? Aqui na minha casa nova, né? Liguei minha árvore de Natal. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, gente. É meu localzinho de trabalho, né? E aqui tá a árvore. Olha só que coisinha linda que ela ficou. Tá vendo? Ficou muito bonita, né? Minha árvorezinha de Natal. E aqui tem algumas fotos. Coloquei dois enfeitezinhos aqui também, ó. Essezinho aqui do Papai Noel. E essezinho aqui que é tipo uma caixinha. Tipo não, é uma caixinha de presente, né? A chuvinha parou. Deu uma mudançazinha nos móveis aqui, né? Botei todos os meus aparelhos aqui, ó. Tudinho aqui no canto. E é isso, gente. Tô vendo umas coisas aqui na internet também. Aproveito pra me contar aí. Depois também comento que é o Natal de vocês. Aqui em casa, pra onde eu vou, tem água, gente. É sempre assim. Então é isso, gente. Se for fazer alguma coisa, eu conto pra vocês. Mas até então... Tô muito animada, não. Então, gente. São sete e meia agora. Coloquei um vestidinho. Tomei um banho, né? Não vou pra lugar nenhum. Não vou jantar também. Eu fiz aqui, tem frango que sobrou do almoço ainda, né? Peito de frango. Talvez com uma saladinha. Vou ficar vendo uma televisão mesmo até da meia-noite, né? Depois de meia-noite, vou dormir. Vou ver algum filme natalino. Então, essa aí vai ser meu primeiro Natal aí, sozinha, né? Mas é assim mesmo, né? As minhas irmãs vão passar lá com a família, né? Dos maridos, né? Eu vou passar aqui na minha casa esse ano, né? Amanhã eu devo dar uma saidinha também com os amigos, né? Pra poder aproveitar. Mas é isso, gente. Então, vou até encerrar o vlog por aqui. Quinta-feira eu volto a gravar de novo pra vocês. Se vocês gostaram, não deixem de clicar no gostei, de se inscrever no canal. De lá no meu Instagram pra gente ficar mais pertinho. Que eu tô sempre compartilhando um pouco do meu dia-a-dia. Tem a página no Facebook também. Indique esse canal pra sua amiga. Porque assim a gente cresce mais e mais. E já quero desejar pra vocês também, gente, que esse vlog vai com certeza depois do Natal. Quero desejar pra vocês aí atrasado, né? Um feliz Natal. Tudo de bom. Um próspero ano novo. Que você tenha curtido muito o Natal e com a sua família, né? Que tenha sido só de bênçãos. E é isso, gente. Desejo tudo de melhor pra vocês. Então, fiquem com Deus. Muito obrigada por me assistir. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto